e aí pessoal aqui com mais um vídeo aqui em outra mata para mostrar a vocês aqui agora naquele vídeo anterior eu prometi a vocês que ia mostrar a emburana seca vamos lá agora para mostrar a vocês e aí pessoal não se esqueçam de peço um favor a vocês de se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar ok pessoal emburana seca agora aqui está quase no ponto de eu trabalhar pessoal só que tá bom quando ela está assim ó pessoal tem madeira bonita tá vendo a cor dela como é ela caiu esse resto de casca aqui pessoal aí eu venho buscar ela bem molinha de trabalhar a esculpa é bom demais tá vendo olha isso passa muito tempo pessoal para ficar assim olha pessoal bem amarelinho é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado e aí e aí e aí